Olá pessoal do canal do Avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba gravando para vocês mais um pouso aqui no aeroporto da nossa cidade. Esse avião veio pessoal lá do lado de Campinas, fazendo esse pouso aí. Ele passou, cruzou o espaço aéreo, cruzou aqui na verdade bem em cima do aeroporto, bem por cima daquilo que não é normal. E para fazer o retorno, né? E eu imaginei que ele fosse realmente fazer esse pouso aqui no Sorocaba. Eu não estava ouvindo aí a fonia, não estava ouvindo o áudio da transmissão, mas deu para imaginar que ele fosse pousar aqui. Por ele ter passado bem baixo, né? A altitude bem menor que de costume. E cruzado bem em cima da pista do aeroporto. Vamos ver o que tem para nós aí. E aí pessoal, tirar um pouco do zoom. Que belezinha, né? Muito linda, pessoal. Enquanto ele vai dar a volta, eu acredito que ele vai estar passeando um pouco mais por aí. Pronto. A gente vai estar acompanhando a caminhada dele. Enquanto isso, eu vou dando um recado para vocês. Vocês podem estar acompanhando também toda a movimentação no aeroporto, aqui no espaço aéreo. Vocês podem estar acompanhando aí na nossa fonia, nosso canal do avião. de domingo a domingo, todos os dias, das quatro da manhã às onze da noite. Às vezes a gente deixa virar direto, mas normalmente das quatro da manhã às onze da noite. Tá legal, pessoal? Então, vocês podem acompanhar aí aquilo que acontece no aeroporto de Sorocaba, aqui no canal do avião. Lembrando que eu vou estar gravando um vídeo, pessoal, por evento no dia doze de outubro, tá? Que vai ser o dia das crianças aí. Ou ele parou atrás lá? É doze de outubro. Vou estar gravando um vídeo aí, tá bom? Vou estar postando um vídeo aí do evento que vai acontecer aqui no aeroporto de Sorocaba. O evento que vai acontecer aqui no aeroporto de Sorocaba. Voos panorâmicos e tudo mais. Vou estar gravando um vídeo falando a respeito desse assunto, tá bom? Entre hoje e amanhã eu vou estar gravando e já postando no canal também. Beleza, pessoal? Então, um abraço. Até o próximo vídeo. E valeu. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.